A QUANTO TEMPO VOCÊ ACHE QUE ISSO TÁ AQUI? MUITO TEMPO. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Ei, a gente não vai falar com o Brock? Vem logo. Vocês vão ficar muito felizes. Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica pros galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem pra voltar pra cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese. Nunca, 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 nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Vamos nessa. 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 É só falar, filho. Beleza? Tem outra coisa em mente? Vamos nessa. 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 O que é isso? Boa sorte aí com o massacre. O que é isso? 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 Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não. Isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Sabia. Sabia. Vamos soprar a trompa. Não. É para testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba. Não vou soprar a trompa. Não vou soprar antes de você. Não vou soprar antes de você. E? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Abertura Atrás, toma cuidado! Com sorte, aquela torre leva até a montanha. Tô pronto. Hum, não conheço essas runas. Com uma cifra? Eu posso até entender. Essas são as que eu não entendo. Eu disse, a gente precisa achar uma cifra. Abertura Abertura Tá tudo bem aí! Abertura Até aqui dentro de cima! Eu não tô pronto. Eita! Desculpa, não tô pronto! Aqui, garoto! É algum tipo de desenho. Talvez um mapa? Uh! Um mapa do tesouro! Uh! Um mapa do tesouro! Uh! 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 iri Isso pode ser valioso. 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 Isso pode ser valioso.